Se alguém me perguntar o que é o samba Caramba, isso é difícil responder Tantos poetas cantaram Deus é quem há de saber Quantos mistérios o samba é capaz de esconder Se alguém me perguntar o que é o samba Caramba, isso é difícil responder Você sabe que eu estou comendo Tantos poetas cantaram Deus é quem há de saber Quantos mistérios o samba é capaz de esconder O samba é a obra de arte Que parte da desilusão A dor que a gente rebate As cordas de um violão Tem explosão de alegria Nos dias de carnaval A oração pequenina A oração pequenina A passinha do bem e do mal É grito de liberdade Uma mulher de coração De coração de prisioneiros No capazzo da faixão O samba é tudo isso e muito mais Futebolizou, eu te passei A mim, o samba é linho de paz E gol de placa no fim Com o drible, toca de classe Que nasce no futebol O samba é a obra de arte E o forte da desilusão A dor que a gente arrebate Nas cordas de um e um É a explosão de alegria Nos dias de cataporo A oração feminina Pra cima do bem e do mal É grito de liberdade E a dor de coração De corações prisioneiros No compasso da paixão O samba é tudo isso e muito mais Futebolizou, eu te vou assim E pra mim O samba é linho de paz E gol de placa no fim Com o drible, toca de classe Que nasce no futebol O samba é linho de paz E o samba é linho de paz Senhoras e senhores, a mão rocha.